Rapaziada, beleza? Fazendo esse vídeo aí pra você aí, pra você ver o caminhão que eu ia pegar, que era um 1113 e não peguei, mas também pode ser que vocês me ajudem aí com essa dúvida, que eu tô com a proposta ainda dele lá, mas tá na mão de Deus e segundo com vocês aí. É isso aí, quer deixar o like, se inscrever e assiste o vídeo aí e assiste até o final pra poder ver as fotos do caminhão lá. Valeu! Desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais faz três dias... Fala rapaziada, beleza? Tudo bem como vocês vão aí? Eu fazendo esse vídeo aqui pra atualizar aí pra vocês aí, eu postei um vídeo ontem, foi que esse vídeo foi um pouco atrasado aí, porque eu tava sem memória no celular, o celular tá um pouco fraco de memória, e também tem um vídeo aí que eu vou postar aí pra vocês aí, assistir aí, eu fui pra Fortaleza, né? Fui um frete bonzinho, fui pra Fortaleza, e vou relatar um pouco aí, das coisas aí que era pra mim ter feito há muito tempo e eu não fiz, era pra... eu tive uma oportunidade, duas oportunidades, né? Tive esse caminhão que eu peguei aí, tive uma oportunidade também anterior desse caminhão, era pra mim ter pego já há muito tempo, que era um 11-13, um caminhãozinho 11-13, um amigo aí queria passar pra mim aí, eu não peguei, porque o carro tinha um ano antigo, eu fiquei com essa discriminação, com medo de não ter frete pra ele, é... eu tive... eu fiquei com medo, né? Porque o ano do carro é muito baixo, muito antigo, eu fiquei com medo, mas um caminhão bom, um caminhão turbinado, intercular, é... turbinado, ele tinha direção hidráulica, é um 11-13, uma boa de cubagem, ele tem um caminhão que tem... ele tem... se eu não me engano é 74 metros cúbicos, é 10 e... e 30, é 10 e 40 de comprimento, o baú dele, e... era pra mim ter... me arrependi, era pra mim ter pego, porque era um carro que eu já ia estar na rua já trabalhando, peguei esse caminhão aí, fiquei aí na porta de casa, mas... a situação que ele queria fazer comigo na época era... eu ia dar... esse também, em relação ao meu caminhão, ia ser um pouco caro pra mim, que eu ia dar 20 mil a ele em dinheiro, eu ia vender HR, né? Que essa HR, ela é financiada, ela não é quitada, por isso, eu não comprei um caminhão à vista, um caminhão já pronto, porque... HR é financiada, eu ia vender HR, ia quitar, ia sobrar 20 mil na época, e... eu ia dar os 20 mil a ele, ia ficar 15 parcelas de mil, então o caminhão ia sair por 35 mil, e o ano desse caminhão é um ano... 1971, ele é do ano de 71, é por isso que eu não peguei, e ele tem a cara preta, eu vou botar a foto dele aí pra vocês verem aí, é um caminhão bonito, caminhão arrumado, mas era... eu não peguei na época com medo, por conta do ano do cargo, eu fiquei com medo de ser discriminado nos lugares, e não pegar serviço, aí eu dei a preferência a esse caminhão aí, esse Volkswagen aí que eu peguei, o 1580, mas eu, particularmente, eu me arrependi um pouco, porque eu projetei uma coisa e tá sendo outra, não tá o que eu imaginei, eu dei minha HR, troquei minha HR nesse caminhão, pra mim continuar apagando a letra da HR, né? E meu colega ia ficar com esse que vai ficar com essa HR, e eu ficar com o caminhão quitado, né? O caminhão quitadinho, mas eu ficar apagando ainda, mas eu imaginei uma coisa e tá sendo outra, né? Vai ficar com a minha HR e eu vou continuar com o caminhão dele e eu ficar apagando lá, né? A letra da HR. Mas... Imaginei uma coisa e tá sendo outra, né? Como eu disse a você aí. E... É um pouco difícil, mas Jesus já me abençoando aí cada vez mais, peguei o serviço aí pra Fortaleza, vou pôr o vídeo aí pra vocês assistirem aí também, que eu vou colocar esse vídeo hoje. Hoje mesmo eu tô fazendo esse vídeo, hoje mesmo vai pro ar. De agosto, né? De 2019, vou publicar esse vídeo aí pra vocês hoje mesmo. Pra atualizar o canal aí, pra vocês verem a foto do 11 e 13 aí, um caminhão que é pra mim ter pego, um caminhão que eu me arrependi não ter pego, que é um caminhãozinho bom, um caminhão macho, um rapaz, meu amigo, viaja muito com esse carro. Ele só desfez desse carro porque ele pulou pra um 1620, aí ele encostou esse caminhão, e queria me repassar, fazer um seu negócio de pai pra filho, mas eu, com medo do dono do carro, de ser discriminado nos lugares, eu não peguei. Dei a preferência ao 1580, que é um carro reduzido, né? Um carro mais novo, um carro 2001, 2002. Aí eu dei preferência a esse carro, mas, eu imaginei que em torno de uns 3 a 4 meses, esse caminhão ia estar na rodagem. Mas, graças a Deus, eu fui pra Fortaleza, consegui um trocadinho aí, que eu vou pagar um pedaço do IPVA do caminhão, vou correr atrás de uma transportadora também, que ela vai... Quando eu carrego lá, um rapaz lá, vou dar uma cantada ali pra ver se eu consigo pegar o restante do IPVA, pra ele ficar matando no frete, né? Matando devagarinho no frete, pra botar esse caminhão logo na rodagem. E eu vou... Vou amanhã... Comprar os pneus, vou correr atrás lá dos pneus, vou filmar também amanhã, eu comprando os pneus pra botar no caminhão, vou filmar pra vocês aí. E... Vou correr atrás, né? Vou fazer o máximo aí, eu pretendo esse mês, espero que esse mês vai. Não deu ainda tempo pra me pintar, porque eu aqui, tá um tempo de chuva, todo dia tá amanhecendo nublado, o sol, mas tá... Parece o sol, mas o sol frio, não é um sol pra gente meter uma tinta no carro, por isso que eu não pintei, não postei pra vocês aí a pintura do carro, porque eu não pintei o carro, e amanhã eu vou atrás dos pneus. E... O dono 1213, ele ainda me deu uma proposta, né? Ele deu uma proposta pra mim, dizendo que troca raro no 1580 comigo aí, pá, pá, um pelo outro. Ainda pegava sem um baú, o baú tá guardado, sim, pô, eu também tenho um baú, o baú tá... Não coloquei o baú no caminhão, mas deixei guardado, vou pôr a foto também do baú aí, tá num cavalete, né? Guardado no terreno aí, de um amigo da gente aí, de um tio do... De um primo meu, tio de um primo meu, tá no terreno dele lá, guardado, os cavaletes. Vou mostrar pra vocês também a foto dele aí. Fica até o final do vídeo aí, pra vocês assistirem aí, ver o 1113, o caminhão, e... E o baú do caminhão também, que tá no cavalete. E aí, o dono do 1113, ele me deu uma proposta, me deu uma cantada, esses dias aí, dizendo que trocava um no outro aí, num 1580, mas... Vou deixar vocês verem aí o caminhão, e vou receber... a opinião de vocês aí. Quem puder dar uma opinião, eu agradeço. Valeu, rapaziada. Essa é a rapaziada. Quem puder deixar o like, se inscrever... e aí... ultimately... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto